Olá a todos, este é o canal Geopoliticano e o vídeo de hoje está especial, porque a seleção de matérias que eu trouxe para vocês, penso eu, é bem interessante. Vamos começar por essa aqui, ela é intitulada A Humilhação do Establishment Holandês. E ele diz o seguinte, a vitória de Gert Wilders mostra que os eleitores estão desesperados para reagir às elites. E ele fala muito bem, elites, porque as elites do Ocidente, seja Estados Unidos, Europa e América Latina como um todo, é composta quase que 100% por progressistas, pelo pessoal da esquerda, o pessoal que defende a agenda woke. Eles são uma elite porque eles detêm o poder político, são uma elite porque detêm controle do poder financeiro. As grandes corporações hoje estão nas mãos das chamadas agendas progressistas, a mídia, tudo mais. Então, a elite hoje é composta pela chamada esquerda. E aquilo que é chamado de pobre de direita, na verdade, é o povo comum. É composto majoritariamente pelos empresários do setor produtivo e não pelo capital financeiro e também pela massa de trabalhadores. Então, essa é hoje a nova composição da direita. Então, dizer que a vitória de Gert Wilders nas eleições holandesas de ontem foi um choque pode ser apenas um eufemismo. A mesma coisa aconteceu na Argentina e essa onda parece que vai tomando corpo novamente no mundo inteiro. Ano que vem as eleições norte-americanas vão dar mais um choque no mundo. Todo mundo já está prevendo o que vai acontecer. E, segundo o que eles continuam dizendo aqui, nem mesmo seus assessores do PVV, o Partido para a Liberdade, estavam totalmente preparados para o terremoto que se aproximava. O local minúsculo e apertado onde foi realizada a festa eleitoral na noite passada foi reservada apenas quatro dias, depois que Wilders teve um aumento de última hora nas pesquisas. Então, ele conquistou o partido dele 37 dos 150 centos. É mais ou menos o que vem acontecendo sempre. Então, vem um líder carismático da chamada direita, leva uma pequena parte dos parlamentares junto com ele e acaba não formando uma maioria. O que, de uma certa maneira, acaba sendo razoavelmente bom, porque aí não é uma mudança tão abrupta. As mudanças, quando elas vêm de forma muito repentina, elas causam um choque e, às vezes, revolta. Mas, se as coisas forem levadas com honestidade, pelo menos lá, onde quando você está jogando com alguém, o juiz não vem e lhe dá uma voadora nas costas, então, possivelmente, nas próximas eleições, eles vão dando continuidade às mudanças. Então, só para vocês saberem, a Holanda começa a dar passos para tornar a Europa great again. Pelo menos a Holanda. E, por falar em Europa, eles estão falando agora no fim do euro, do dólar e companhia limitada. Ou seja, o fim de todas as moedas. O que é algo óbvio, que é o que nós viemos dizendo, principalmente nos últimos vídeos, mas nos últimos anos. Por quê? Porque, desde 2020, eles causaram uma super desvalorização no papel impresso. Então, agora, isso eu já trouxe em matéria de vídeo anterior, os bancos centrais começam a se preparar para voltar ao padrão ouro. Eles até colocam aqui um dente de ouro nos banqueiros centrais. O problema é que, quem é que vai confiar de que, realmente, os bancos centrais vão ter aquela grande quantidade de ouro que eles vão dizer que tem para lastrear o dinheiro digital que eles vão imprimir nas telas dos nossos computadores? Porque, com certeza, eles não vão entregar moedas de ouro. O que seria, realmente, lastrear uma moeda em ouro seria entregar as moedas de ouro na mão das pessoas. Agora, você simplesmente dizer, olha, confie em mim, nós temos aqui 50 mil, 20 mil toneladas de ouro, e aí o povo, muitas vezes, não pode fazer auditoria. Quando alguém faz auditoria, não é de confiança. Nós sabemos aí como são certas auditorias. Então, vai ser, eu penso, uma nova moeda baseada e lastreada em ouro para inglês ver. Literalmente, para inglês também, porque vai ser para o mundo inteiro. Porque, no final das contas, isso aí vai ficar, mais uma vez, no fio do bigode. Acontece que o fio do bigode de certas pessoas não tem mais muito valor. As pessoas não acreditam mais. Mas, com a bancarrota do papel impresso, o dinheiro do papel impresso, que parece que vem em 2024, Então, provavelmente, vai ser a maneira que eles vão encontrar para tentar fazer com que as pessoas deem credibilidade à nova moeda digital que vem aí. Vai ser a mesma porcaria, só que num novo formato. E um passo adiante dentro da agenda. Quem viver, verá. Vocês vão ver que tudo isso que eu estou falando para vocês vai se concretizar tim-tim por tim-tim. Eu estou adiantando aqui, até porque é meio óbvio, né? Quando você acompanha essa turma aí há muito tempo, você começa a ver as coisas de uma maneira muito clara. E, ao mesmo tempo em que todo mundo acha, ah, não, agora a economia vai melhorar, vem déficit zero aí no Brasil, ah, o juro vai baixar, tudo vai ficar mil maravilhas de novo, as pessoas esquecem que nós estamos no final de um grande ciclo econômico, entrando numa recessão. E o problema é que o Brasil, ele está numa recessão no mesmo momento em que os Estados Unidos estão começando a entrar em recessão. Os dois países estão mais ou menos no mesmo período do ciclo, enquanto a Argentina agora começa a querer sair da recessão. O problema é que, além do ciclo pequeno, que nos trouxe a essa recessão aqui a partir de 2008, que começou o novo ciclo, eu penso que nós estamos num ciclo muito maior, que também vai trazer uma recessão, dessa vez, gigantesca, que é a questão do ciclo do fim da terceira revolução industrial. Nós estamos entrando agora na quarta revolução industrial. Então, são muitas coisas que vão se somar ao mesmo tempo e o tombo vai ser grande. Mas, falando apenas de coisas corriqueiras, para quem acha que a economia está às mil maravilhas, está aí apostando nas altas das bolsas, veja só o que diz essa matéria aqui do dia 23 de novembro. Desaceleração do consumidor começou. Quatro gráficos mostram queda do consumo nos Estados Unidos. Então, como é que você faz para perceber que há uma crise econômica se desenhando? As indústrias começam a produzir menos porque o consumidor está comprando menos e você nota isso também através das transportadoras, quando elas começam a transportar menos mercadorias. Inclusive, tem um amigo que trabalha no setor de embalagens. Então, ele consegue medir quantos produtos estão sendo vendidos conforme a quantidade de caixas que são encomendadas na fábrica dele. quando as caixas são compradas em grande quantidade, quer dizer que estão vendendo muito. Se eles começam a baixar o pedido de caixas, é porque eles estão vendendo menos. Então, são várias as maneiras de você medir como é que está a economia. E uma delas é o consumo. Se as pessoas estão consumindo menos, a economia está, como mostra o gráfico, caindo. E o que tem a ver, Jaysson, com os Estados Unidos? Tem a ver que, embora o Brasil tenha a sua economia própria e ela não esteja 100% atrelada, quando a crise vier e virar, na minha opinião, dos Estados Unidos, ela vai atingir em cheio a nossa economia também. Então, diz aqui, os americanos gastaram bastante em 2023 e ajudaram a sustentar a economia, mas a longa farra de compras dos consumidores pode estar prestes a acabar, segundo a Deloitte. Wall Street tem aplaudido a força do consumidor americano ao longo do último ano, com os gastos permanecendo robustos, apesar da alta inflação e das condições financeiras mais apertadas em toda a economia. E as dívidas, nas alturas, os cartões de crédito nunca estiveram com tantas dívidas, e os depósitos bancários, quer dizer, as poupanças das famílias americanas, diminuindo a níveis recordes. E como desgraça pouca é bobagem, varejistas dos Estados Unidos estão se preparando para uma temporada de férias difíceis, apesar dos descontos. Eles vão dar vários descontos. Nós estamos na Black Friday, agora na semana passada, na sexta-feira, e aí vamos ver o que vem de dados de lá. Será que eles venderam tanto quanto na Black Friday do ano passado? Os varejistas norte-americanos de vestuário, eletrônicos e reformas residenciais estão se preparando para uma temporada difícil, desafiadora, sinal de que os descontos maiores podem não estimular o nível de gastos que as empresas esperam durante o período mais importante do ano. As férias de fim de ano, Natal e tudo mais. Então, os varejistas já estão percebendo que o povo vai gastar menos nesse Natal. E tem mais coisa aqui, pessoal. Olha só. Demissões e falências se acumulam na logística em meio a uma crise chocante. O que é a logística? É o transporte. E o que nos importa o transporte? As mercadorias. Nós estamos analisando aqui como é que isso vai impactar no seu bolso. Será que você vai perder o emprego? Será que a sua empresa vai vender? Ou será que é melhor agora se preparar, tomar cuidado, porque a coisa não vai ser tão boa assim como estão dizendo. A logística é o transporte. Então, se o caminhão, se as empresas de frete, de caminhão, estão com bastante frete, é porque está vendendo bem. Se vêm bastante mercadorias nos portos, é porque está vendendo bem. Se muitas encomendas são entregues por avião, a mesma coisa. Mas olha o que está sendo dito. Nós estamos vendo muitos caminhões com pouca carga. Exatamente o que aconteceu no Brasil lá em 2015. Desde o lançamento em 2017, a equipe de repórteres, blá, 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 naqueles anos, o mercado de transportes e mercadoria viveu tempos prósperos e períodos de dor e miséria. O mercado de frete passa por ciclos de expansão e queda, como todas as indústrias, comoditizadas. E a mesma coisa, então, está acontecendo lá. Não vou falar muito aqui a respeito do que eu já falei. Então, o que está acontecendo? Está sobrando caminhão parado e faltando frete para eles. Então, creze no setor de transportes quer dizer, creze no bolso das famílias. Se os Estados Unidos sofreram a recessão, e na minha opinião vai, isso impacta aqui também. Agora, essa matéria aqui, pessoal, eu não dou muita credibilidade para ela, mas eu não queria deixar de registrar ela para vocês, porque eu ainda quero investigar melhor, eu não achei nada que confirme. Mas está dizendo o seguinte, a Austrália vai proibir, ou proíbe, ela diz no caso, oficialmente dinheiro, e manda passaporte digital do tio Bill para participar na sociedade. Então, o governo da Austrália, infiltrado no foro daquele pessoal lá do mundo, está a tomar medidas para proibir o dinheiro físico em todo o país, e em breve forçará todos os membros do público a portarem um passaporte digital para participarem na sociedade, que é a porcaria da profecia, quer dizer, não é a profecia que é a porcaria, mas as consequências que ela vai trazer. Só vai poder comprar e vender quem estiver abaixo desse maldito, agora sim, maldito passaporte digital. A matéria é verdadeira, já está funcionando, aqui está dizendo que eles estão forçando para que isso aconteça, e de fato estão, porque essa matéria aqui é de um site realmente com mais credibilidade, dizendo que o dinheiro pode acabar quase, ou poderá quase acabar na Austrália em uma década, mas eles aqui acham que isso não tem problema. Eles dizem, mas assim como os cheques, quem sentirá a falta do dinheiro? Olha, pessoal, o dinheiro, papel pintado, é ruim, nós devíamos estar circulando ainda com moedinhas de ouro, moedinhas de prata, isso sim é dinheiro de verdade, porque ele tem o valor intrínseco, o valor está na própria moeda, vale quanto pesa. Só que pior ainda, pior do que o papel pintado, é a porcaria do passaporte digital do tio Bill, é a porcaria do dinheiro impresso numa tela de computador, que pode ser bloqueado num clique. Então é fato, o dinheiro poderá acabar na Austrália. Então o Reserve Bank entregou diários a mil australianos e pediu-lhes que registrassem todos os pagamentos feitos ao longo de uma semana. Dos 13 mil pagamentos, apenas 17 foram em cheque. Então o cheque está acabando e as pessoas estão usando o cartão de crédito, ou seja, mais controle. Tudo por comodidade, todos nós temos feito isso. E aí a gente pensa, mas o que eu posso fazer? Está tudo indo para o mesmo lado. E de fato, realmente, hoje, devido à grande massa de Lemingues, mesmo que a gente quisesse, não teria mais como agir fora disso. Isso levou todos ao mesmo destino, afinal de contas. E para finalizar o absurdo aqui, Jonathan Pollard pede que as famílias dos reféns lá de Israel sejam silenciadas e até presas. Por quê? Porque a reclamação deles, a reclamação dos familiares, dos reféns, está fazendo com que o governo de Israel negocie. E o Jonathan Pollard não quer, não gostaria que o governo negociasse. Ele acha que o governo tinha que continuar indo para cima, custe o que custar. E óbvio que se é custo o que custar, pode custar a vida dos reféns. E as famílias não querem isso. Então eu acho uma loucura, vindo da parte dele. Ele diz assim, Pollard classificou o cessar fogo e o acordo de libertação dos reféns como um erro monstruoso. Ainda mais ele, que foi um que já esteve nessa situação. Ele passou 30 anos na prisão sob acusações de espionagem e foi libertado à luz de intensos esforços públicos e diplomáticos. E apelou o silenciamento das famílias dos reféns, inclusive através de prisão. Num vídeo que Machon Chilo publicou na Quarta. Pollard classificou o cessar fogo e o acordo da libertação dos reféns como um erro monstruoso. Olha, se eu tivesse um familiar meu nessas condições, como eu já falei, eu tentaria entrar lá dentro do território da Palestina até com um pedaço de pau para tentar buscar. Então eu acho que se eles não conseguiram retirar através da força, tem que negociar, não tem outro jeito. Porque o reféns não está pedindo para estar lá. Tem lá crianças, tem pessoas de idade, tem pessoas de todos os tipos. É necessário negociar. Não dá para achar que é normal continuar aí. Então eu nem quero comentar muito. Esse Jonathan Pollard aqui é uma pessoa realmente aí que não tem... Bom, deixa para lá. Esse era o vídeo de hoje, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.